Olá, seus lindos! Como vocês estão no dia de hoje? Já é janeiro, de novo eu falando já é janeiro, mas é porque eu não tô me conformando, gente, como esse ano passou rápido. E eu decidi vir fazer esse vídeo pra vocês, por quê? Porque eu sempre procuro indicações de filmes e séries na internet e é super difícil achar. Então eu decidi fazer esse vídeo, eu selecionei alguns filmes e algumas séries que eu assisti e mais gostei no ano de 2020. Não necessariamente foram lançados em 2020, tá gente? Foram coisas que eu assisti e que eu gostei muito e decidi vir aqui contar pra vocês porque eu acho que filme e série tem tudo a ver com livro, são tipos diferentes de você conhecer uma outra história. E eu não sou uma pessoa que assiste muitos filmes não, viu gente? Eu sou uma pessoa que assiste bem pouco filme, na verdade, e eu assisto séries só uma vez por dia, que é no meu café da manhã, desde que eu comecei a morar sozinha, lá com os meus 17 anos, eu comecei a assistir séries no café da manhã, porque o café da manhã é uma refeição muito importante pra mim, é a minha refeição preferida do dia. E eu tomo o café da manhã sempre sozinha, porque meu namorado, enfim, ele acorda um pouco mais tarde que eu e também ele não toma café da manhã. E ainda bem que ele não toma café da manhã, porque eu sinto que o café da manhã é um momento meu e só meu. Então eu pego lá minha seriezinha, pego meu cafezinho da manhã e assisto uma série enquanto eu tomo meu café da manhã. É o único momento que eu assisto série no meu dia, porque depois eu trabalho, estudo, leio e vou dormir. E filme é só nas férias, basicamente, que sobra um tempinho a mais aí à noite. E dez vezes, vez ou outra, quando eu tô cansada de ler, eu pego e escolho algum filme. Só que esse processo de escolher filme é muito difícil, né gente? Porque tem muitos filmes e tem muitos filmes muito ruins também. Então eu sempre vivo procurando indicações e é super difícil achar também. Bom, mas antes de tudo, não esquece de curtir o vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, pra eu saber se eu faço mais ou não. Se inscreve no canal também, que é muito importante a sua inscrição. E também deixa um comentário aqui, me indique filme, gente. Me indica série, por favor, me indica. Então, eu selecionei aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis filmes e seis séries pra vocês, pra contar pra vocês. E eu vou tentar dar um panorama geral da história sem dar spoilers. E o primeiro filme que eu selecionei é o Corra. Gente, que filme bom. Esse filme tem no Netflix. Ele é um filme de 2017 e ele conta a história de um fotógrafo que conhece uma menina, que ele começa a namorar e um dia ele vai conhecer os pais dessa menina. E daí ele descobre uma coisa horripilante, assim. E, enfim, eu não posso falar mais, não posso falar qual é essa coisa horripilante, que é spoiler se eu falar. Mas acontece todo um negócio que você fica, assim, ó, preso no filme. E é importante esse filme também, porque ele também traz um debate sobre o racismo. Então, é um filme muito bom e muito importante. Outro filme que eu assisti esse ano e que eu fiquei, assim, chocada, depois eu tive pesadelo de noite. Não é um filme de terror, mas é um filme que traz muita crítica social, que é o Poço. O que que é? O Poço é uma prisão, só que essa prisão, ela tem vários andares. Na verdade, as pessoas não sabem qual é o último andar, eu acho. Mas tem, sei lá, 300, 400 andares. E o que que acontece? A comida vem do primeiro andar e vai passando por todos os andares. Então, todo mundo come a mesma comida. Só que, assim, as pessoas que estão no andar de cima não pensam nas pessoas que estão no andar de baixo. E o que que acontece? Quando essas pessoas entram pra essa prisão, eles escolhem um prato favorito. E esse prato favorito é servido nessa plataforma que vai descendo e servindo a comida pros prisioneiros. Então, se cada pessoa pegasse só o prato que ela escolheu, ninguém passaria fome, porque teria comida pra todo mundo. Mas ninguém pensa nos que estão embaixo. Então, todo mundo vai comendo e acaba chegando lá no último andar sem comida nenhuma nos últimos andares. Então, tem canibalismo, tem uma série de coisas. E é uma crítica social muito forte. Eu achei esse filme maravilhoso. Outro filme que eu assisti, que foi cinco estrelas, assim, eu fiquei chocada com o quão bom esse filme. É um filme chamado Knives Out. Esse filme, ele conta a história de um assassinato. Então, é um senhor que é um escritor. Ele era bem velhinho já, ele tinha 85 anos. Mas ele é encontrado morto no quarto em um certo dia. E daí, a família contrata um detetive. Tem herança envolvida, enfim, um monte de coisa. A família contrata um detetive pra investigar a morte desse senhor. E daí, vai acontecendo várias coisas, gente. E o filme é cheio de plot twist. Acontece primeiro o plot twist, você fala, ah, tá, tudo bem. Aí, vem, assim, plot twist atrás de plot twist. É incrível esse filme. Eu recomendo muito vocês assistirem. É, assim, nem tenho palavras pro que é esse filme. Outro filme, assim, que eu amei, de paixão, é o filme Green Book. Gente, esse filme, ele foi lançado em 2019. É um filme super novo, mas que trata de um assunto tão antigo e tão novo e tão atual ao mesmo tempo que você fica de boca aberta também o quão o filme é bom. Ele conta a história de um pianista. Esse pianista é um pianista negro. E o pianista vai fazer uma jornada pelo mundo. E ele precisa contratar um motorista pra ir com ele, porque precisa, enfim. Só que na época que se passa o filme, que eu não lembro exatamente qual época que é, mas tem uma segregação racial muito grande. Então, as pessoas... Por exemplo, o pianista não pode dormir em hotel de branco. O pianista não pode fazer xixi no banheiro de branco. Tem banheiro separado. Tem tudo separado. E daí eles vão nessa jornada e eles vão cada vez mais enfrentando as questões raciais. Enfrentando o racismo que tem na sociedade. E eles desenvolvem uma amizade tão bonita, uma amizade tão... Uma ligação tão sincera, sabe? É muito lindo esse filme. Ele fala sobre racismo também, que é um tema super atual. E enganchando aqui, não tava. Esse filme não tava na minha lista, mas eu não assisti esse ano. Eu assisti faz um tempo, mas acho que todo mundo deve assistir. Que é o Histórias Cruzadas. Eu li o livro desse filme e tá aqui. Esse livro aqui é a mesma capa do filme. E, gente, que filme maravilhoso. Também fala dessa questão do racismo. Só que é o racismo visto agora da ótica de empregadas domésticas. Então, as empregadas domésticas, elas fazem... Elas fazem relatos sobre o que elas passam nas casas das patroas delas. Enfim, são dois filmes super bons que eu recomendo demais serem vistos. Porque esses filmes precisam ser vistos, gente. Ajudem esse vídeo a chegar a mais pessoas pra esses filmes serem vistos. Outro filme que eu assisti e eu gostei, assim, muito. Se chama Sicário. Gente, esse filme, ele tem uma protagonista mulher tão forte. Ele fala sobre a investigação de um grupo de policiais sobre um esquema de drogas que tem. Só que é um esquema de drogas muito grande. Então, assim, é aqueles chefões da droga que vivem em mansões, sabe? É um esquema muito grande. E é uma mulher que lidera toda essa busca pelos criminosos. E, gente, é tão bom esse filme. Mas tão bom que você fica preso do início ao fim. Outro filme que eu não ia colocar porque eu não tinha assistido ainda, mas eu assisti esse filme ontem, gente. É o Dark Waters. Gente, esse filme fala sobre um processo criminal de crime ambiental que teve... Que a empresa do Fonte, acho que chama, que é uma empresa que produziu o teflon. O teflon é aquele negócio de cozinhar que não deixa a comida grudar. Só que o teflon gera um resíduo que é uma cadeia de oito carbonos interligados. E essa cadeia de carbono é extremamente tóxica pro organismo humano. É fatal, assim. Ele gera câncer de testículo, câncer na bexiga, vários tipos de câncer, vários tipos de doença que levam à morte mesmo. E essa empresa sabia de todo esse trâmite e foi escondendo, foi escondendo, só que eles estavam envenenando uma cidade inteira. E esse filme é baseado em fatos, sim. Não foi inventado. E daí um advogado põe a carreira dele em risco pra descobrir, pra desvendar, pra desmascarar essa empresa. Pra eles pararem totalmente de envenenar a humanidade toda. E no fim do filme, isso não é spoiler, tá, gente? Mas no fim do filme aparece que, hoje em dia, todo ser humano tem um pouquinho de carbono oito, de C8, na sua corrente sanguínea. E tudo isso por causa dessa empresa. É um filme extremamente bom, assim. É chocante, eu chorei no filme porque, enfim, envolve câncer, envolve um monte de coisa. Mas, assim, recomendo demais esse filme também. Esses foram os filmes, agora vamos pra séries. Séries, a primeira série que eu vou indicar pra vocês é uma série que eu assisti, gente. Eu gostei tanto dela que eu tô pensando em reassistir. E eu não sou uma pessoa que reassiste série, mas chama The Good Place. É uma série que conta a vida depois da morte. Então, essas pessoas morrem e vão pra esse The Good Place, pra esse lugar bom, né, na tradução aqui. E o que que acontece? Esse lugar, ele mostra a casa dos sonhos. Na verdade, assim, você vai pra esse lugar e esse lugar constrói pra você a casa dos sonhos. Você tem as comidas dos sonhos. É tipo o céu mesmo, assim. É o paraíso. Só que a protagonista chega nesse lugar e, na verdade, a casa dela não é a casa dos sonhos dela. Eles falam com ela como se ela fosse outra pessoa. Na verdade, ela foi uma pessoa muito má na Terra, que não merecia estar no Good Place. Ela merecia estar no Bad Place. Merecia estar no lugar ruim, não no lugar bom. Enfim, a história vai desenrolando, vai acontecendo várias coisas e, no final, você fica, meu Deus do céu, é isso? Nossa Senhora! É uma série muito boa, é super envolvente, é super engraçada. Eu amei essa série. Outra série do mesmo diretor do The Good Place é o Parks and Recreation. que eu assisti pela Amazon Prime. Todas essas séries e filmes que eu tô falando tem ou na Amazon Prime ou na Netflix. E o Parks and Recreation conta a história de um grupo de pessoas que trabalham pro governo nesse setor de parques e recriações. E daí, a luta deles é sempre construir os parques, mas sempre vai dando coisas erradas. É uma série até um tanto quanto constrangedora, mas é super engraçada também. É uma série, assim, que vale muito a pena ser assistida. Outra série que eu assisti, que é do mesmo diretor, eu adoro esse diretor, é o Brooklyn Nine-Nine. Eu acho que dispensa apresentações, né? Mas falando rapidinho, é uma série que fala sobre um grupo de policiais que vão resolver vários crimes, enfim, de uma maneira muito engraçada, muito cômica e ao mesmo tempo muito séria. E eles resolvem todos os crimes juntos e é um grupo de amigos também. Enfim, vale muito a pena esse tipo, que é muito engraçado também. Outra série que eu assisti há pouco tempo, Essa série tem episódios mais longos, mas vale super a pena, que é o Gambito da Rainha. Essa série fala sobre uma menina que é um prodígio no xadrez. Ela é muito boa de xadrez, é uma menina órfã que aprende a jogar xadrez no orfanato. O zelador do orfanato ensina ela a jogar xadrez. E ela é muito boa e daí ela vai pra vários torneios mundiais, vai pra vários países. E ela tem todo um grupo de amigos super fiel a ela, que ajuda ela em todos os jogos, etc, né? Só que ela também tem problemas com bebida, enfim, com drogas, com medicamentos, né? E vai contar a jornada dessa menina. É uma jornada super... Ela luta muito pela jornada dela, porque ela é dotada, já é uma vida difícil. Ela também mostra que ela tem um talento enorme no xadrez. E o grupo de amigos dela é realmente muito fiel a ela. Então são esses três pilares que eu percebi principalmente na série. E realmente vale muito a pena. São sete episódios de uma hora e pouquinho cada um. Mas você fica, assim, chocado com o quão a menina é muito boa em xadrez. E tem todo o negócio de ela ser mulher, né? É que é um negócio que as pessoas também não se conformam. Mas é muito bom, só assistam. Outra série que eu reassisto quase todo ano, gente, porque eu amo essa série. É Gilmore Girls, que vai contar a vida da mãe e da filha. Que tem o sobrenome de Gilmore. E, enfim, é uma relação de mãe e filha super bonita. Uma relação super fiel uma com a outra. E vai perpassar vários anos da vida, né? Então, desde a escola infantil da Rory, que é a filha, né? Até ela se formar, já tá trabalhando, enfim. E a gente vai acompanhando toda essa vida das duas. É super fofo, é super legal. Uma série super envolvente, gente. Adorei essa série. Outra série que eu indico demais, que eu assisti também esse ano, é Anne with the Knee. Que é uma série que conta a história de uma menininha ruiva, órfã. Eu falo ruiva porque ela odeia o cabelo dela. Que é super criativa e ela é adotada por esses dois irmãos. Que estavam à procura de um menino, na verdade, pra ajudar na fazenda. Só que ela veio, tipo, uma pessoa errada, assim. Ela veio errado, né? E eles acabaram ficando com ela. E a menina é super cativante, ela é super engraçada, super extrovertida, super fofa. Que você se apaixona, assim, pela menininha, sabe? Você fica encantado pela bondade, pela criatividade dela. Ela também é muito inteligente, vale muito a pena assistir. Todos esses que eu falei pra vocês, vale a pena assistir, gente. De verdade, de verdade mesmo. Bom, é isso que eu tinha pra falar hoje. São essas séries, são esses filmes que foram os melhores do ano. Espero que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês assistam. Depois de assistir, volta nesse vídeo e conta pra mim o que você achou. Porque eu amei, assim. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.